O Marcelo pediu para a gente esperar, foi? Vou verificar isso aqui com ele agora. É só para confirmar se já está transmitindo. Já coloquei lá, mas a gente só vai confirmar e já começa. Acho que já está gravando. Abraço, Marcelo. Abraço, Pedro. O Marcelo já está abrindo aqui. Ele está abrindo aqui. Vamos ver se... Espera aí. Fica na linha que eu já te respondo. Aqui está dando aquela mensagem que deu para a mulher. Esperando para ver o ano para a graduação. Mas vamos esperar um tempinho? Porque ele ainda está carregando. Massa, Marcelo. Parece que está abrindo. Pronto, já abriu. Pronto, já abriu. Pode começar, tá? Ok, todo mundo me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir bem? Consego. Certo. Então, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar com a nossa primeira mesa de apresentação de Sente, intitulada Paisagem, Lugar e Cultura, Diferentes Perspectivas e Percepções. Como debatedor, o professor doutor Pedro Paulo Pinto Maia, que é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado em Geografia pela UF, doutorado também pela UF e atualmente é pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política e Professor Substituto na UF Campus. Então, desejo boas-vindas a todos, uma ótima apresentação para os colegas, se o professor quiser iniciar com alguma fala. Ah, e para avisar, né, as apresentações orais vão ser de 10 minutos, eu vou estar avisando quando estiver perto, já acabar, tá bom? Todo mundo vai apresentar e no final que a gente vai ter o debate, as perguntas, né, tirar as dúvidas. Tudo bem? Bom, é, só tenho a agradecer pelo convite, quero agradecer ao Marcelo, a Patrícia que está mediando, né, também, e a todos os alunos pela oportunidade de, alguns a reler o trabalho, né, ver o avanço do trabalho, outros também conhecer os trabalhos dos alunos, o que está sendo produzido, né, Então, é só o debate para nós, vamos favorecer essa conversa que é, acho que é o mais importante nesse momento. Obrigado. Felipe? Oi, Patrícia, você está conseguindo me ouvir direitinho? Pronto, vou compartilhar aqui com a apresentação, tá bom? Beleza, obrigado. Enquanto você está compartilhando aí, gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui para vocês, mesmo que virtualmente, né, estar com vocês aqui nessa tarde, com o Pedro aí é um pouquinho especial, porque foi minha banca de TCC no final do ano passado, né, Pedro? Então, obrigado aí por estar mais uma vez contribuindo com o meu trabalho de alguma forma, né? Obrigado. 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 Tá aparecendo? Sim, Patrícia, tá sim. Obrigado, tá? Hora que posso começar? Pode sim. Tá bom. Então, gente, boa tarde novamente. Meu nome é Felipe, eu sou aluno aqui do PPG. O título do meu trabalho é Tessituras de Lugar, Experiências de Exaustão Tecendo Lugar Escola. Bem, esse trabalho, ele está sendo orientado pelo professor Antônio Bernardes e co-orientado pela professora Regina Frigério. Além da contribuição dos dois professores, também carregamos as contribuições do grupo de pesquisa, né, do qual fazemos parte. O GUM e o GEOCOM. Bem, ali tem uma palavra que está juntinha, né, lugar, escola. É proposital isso, não foi erro de formatação. Então, eu vou explicar esse propósito mais adiante. Pode passar, por favor, Patrícia. Bem, pra gente poder começar esse trabalho, entender um pouco melhor, né, dessas experiências de exaustão que estão tecendo isso que eu chamo de Lugar Escola, nós buscamos em Radger, em Bicudo e outros autores da fenomenologia, um aporte pra nós estranharmos essa experiência. Então, ambos os autores falam, de certa forma, de um choque da experiência que vem do próprio cotidiano, né, da pessoa que tem uma atitude diferente de uma atitude natural para com a experiência. Por que digo isso? Porque, enquanto professor pesquisador, eu sou um dos sujeitos que vivenciam essas experiências de exaustão nos cotidianos docentes. Então, cabe a mim buscar nessa metodologia a possibilidade de olhar para essa experiência de uma outra forma, exercendo uma atitude fenomenológica, tentando entender esse fenômeno, que estou chamando de experiência de exaustão, fora do que acontece na medianidade do cotidiano, que muitas vezes nós não temos oportunidades de entender. Então, para poder desvendar esse fenômeno, experiência de exaustão, me baseio nesses autores e alguns outros. Então, com esse choque da experiência de exaustão, nós estranhamos o que é isso que estamos chamando de experiência de exaustão. O que isso causa para a pessoa que vivencia essa experiência? Como que essa experiência de exaustão muda, ou até mesmo não muda, o lugar de trabalho dessa pessoa, que, no caso, são os trabalhadores da educação, os professores? Pode passar, por favor, Patrícia. Bem, então nós perseguimos essa pergunta, né? Como as experiências de exaustão tecem o lugar escola? Como que essas experiências vão tecendo e construindo esse lugar de trabalho, que é o lugar do professor? E aí eu busco em Vanderlei Kodo, em uma pesquisa que ele fez sobre experiências de exaustão e sofrimento, com professores em todo o Brasil. E também em Huberman, né? Que disserta sobre o tempo e as fases da vida dos profissionais, né? São duas pesquisas diferentes, realizadas em tempos diferentes, mas que contribuem muito para entendermos melhor como essas experiências tecem esse lugar escola. Bem, o Vanderlei Kodo, ele coloca alguns elementos importantes para entendermos essa questão de viver a exaustão no cotidiano docente. Quando ele diz em um dos seus textos, por exemplo, que o trabalhador da educação, nesse caso o professor, é um dos únicos que, quanto menos ele tem, mais ele faz. Ou seja, se esse profissional, ele não tiver os seus recursos, se ele não tiver condições de trabalho, ele vai se virar nos 30 para ele poder fazer o seu trabalho. Então, essa relação da exaustão do profissional está muito relacionada com essas condições de trabalho que o professor vivencia no seu cotidiano, à medida que um médico, por exemplo, se não tem os aparelhos cirúrgicos, ele não opera. O professor não. Comumente, como dizemos, ele dá seus pulos, né? E improvisa as suas formas de fazer o seu trabalho. Então, ele coloca que essas condições de trabalho, elas potencializam essas experiências de exaustão. O Huberman, de outra forma, ele vai fazer uma pesquisa com alguns professores e aí ele estabelece que existe, nesse grupo pesquisado por ele, né? Fases da vida profissional onde a exaustão vai tendo um peso diferente no cotidiano do professor. E depois de sete anos, esse profissional, na maioria das vezes, né? Com o grupo que ele trabalhou, eles entram em um estado de exaustão que eles se distanciam do lugar de trabalho e optam por fazer outras atividades e ter a atividade docente como acessória ou se afastarem e conseguirem uma outra profissão. Não é por acaso que esse período, às vezes, acontece de oito anos, né? Que é o tempo de você estar fazendo uma outra graduação, geralmente, né? Para você estar investindo em um outro campo de trabalho. Então, quando nós voltamos a essa pergunta, que aquela atitude fenomenológica no início me leva, né? De como as experiências de exaustão tecem o lugar escola, nós podemos já apontar alguns modos, né? O primeiro deles é exaurindo esse professor no cotidiano a ponto de fazê-lo ser afastado desse lugar ou de fazer com que ele permaneça nesse lugar, se exaurindo cada vez mais, que é um dos pontos agravantes na saúde do professor que pode levar a síndrome de burnout, por exemplo, como o Vanderlei Kodo também aponta. Você pode passar, por favor, de novo, Patrícia? Obrigado. Então, aparecem algumas palavras no meu discurso que são como cotidiano, experiência, vivida cotidianamente, vivida medianamente, e essas palavras, elas já nos colocam como que essas experiências de exaustão tecem o lugar escola. É pelo cotidiano. São experiências vividas cotidianamente que tecem esse lugar também cotidianamente. Então, nós partimos de Dardel e de Marândola, entre outros autores também dedicados à geografia humanista, para nós entendermos a relação do lugar com o cotidiano. Isso nos aponta que, se a existência é cotidiana, se nós existimos no dia a dia, o próprio lugar, ele se transforma dia a dia e ele também é tecido por essas experiências do dia a dia. Isso nos coloca que o lugar não é estático, como algumas pessoas consideram. Pelo contrário, um professor só pode optar por se afastar da escola, escolher outra profissão, porque aquele lugar já não é mais o mesmo de quando ele entrou na graduação, achando que seria o melhor lugar para se trabalhar. Pode passar, por favor, Patrícia? Bem, e alguns autores das pesquisas com os cotidianos nos auxiliam a entender essa relação do lugar com essa identidade do profissional e o modo como ele exerce a sua profissão no dia a dia. Então, dizer que esse lugar é tecido cotidianamente é assumir que esses lugares são teciduras, são compostos e tecidos pelos fios de cada cotidiano, pelos fios de cada experiência que cada sujeito vive. Então, nos coloca também uma postura de pesquisa, que é olhar mais para a experiência cotidiana desse profissional para poder falar desse lugar no qual ele trabalha. Pode passar, por favor, Patrícia? Bem, e aí nós chegamos a algo que desde o início eu já estava mencionando, que são essas teciduras, aliás, o título do trabalho, teciduras de lugar. E nos perguntamos, agora que nós já entendemos a relação entre cotidiano, lugar, trabalho e essas experiências de exaustão, o que são essas teciduras que eu me perguntei no início do trabalho? Bem, olhar para essas teciduras e para o lugar enquanto tecidura, nos aponta algumas pistas. A primeira delas é que os lugares são tecidos por meio dos fios de exaustão, no caso dessa pesquisa, e, portanto, há ali um contexto no qual esse lugar se mostra para nós. E um outro ponto é que nos dá uma pista para a seguinte pergunta. Como se relacionam, então, tecidura e lugar? Já que eu digo que as experiências de exaustão tecem o lugar de trabalho desse profissional? Como tecidura e lugar se relacionam? Pode passar, Patrícia, por favor? A partir dessa questão, nós resolvemos buscar no léxico, então, o que significaria tecidura, né? A tecidura, ela é um termo substantivado do verbo tecê, tem relação com o latim, né? Tessere, como diz nascentes, e aí nós temos três possibilidades na etimologia da palavra quando recorremos à tecidura. A primeira delas é que a tecidura se refere ao ato de tecer, entrelaçar e trançar alguma coisa, de fazer e construir alguma coisa, e de escrever e compor alguma coisa. Esses modos de aparência desse fenômeno tecidura são os modos que vão fazer esse lugar ser tecido, vivido e revivido cotidianamente pelos profissionais de educação. Pode passar, Patrícia, por favor? Eu vou explanar isso melhor agora. Bem, enquanto atos de tecer, entrelaçar e trançar, nós podemos dizer que as experiências vividas, né, cotidianamente pelos professores, são também experiências do coletivo, porque um professor não existe sozinho, ele existe em relação com o aluno, em relação com outros profissionais da instituição na qual trabalha. Então, nós podemos dizer que essas experiências, elas são traçadas e entrelaçadas, na medida que esse lugar escola se faz por toda a comunidade escolar, por exemplo. Pode passar, Patrícia, por favor? No outro modo de ser da tecidura, nós podemos dizer que, enquanto um ato de fazer e construir a tecidura de lugar, ela revela a situação educacional na qual esse professor está submetido, e essa situação, ela está relacionada com os currículos, as diretrizes, as decisões do sistema de ensino, a própria estrutura organizacional da escola. Então, esses pontos são tecidura também e tecem o lugar na medida que fazem esse lugar e constroem esse lugar. Pode passar, por favor, Patrícia? E aí, no outro modo de aparência desse fenômeno tecidura, nós temos atos de escrever e compor. Como que aparece isso dentro da pesquisa? Enquanto atos de escrever e compor, elas se mostram pelas ações dos próprios professores, que são atores dos seus cotidianos. Se eu disse antes que nós temos aí diretrizes e currículos que fazem e constroem esse lugar, nós temos professores que escrevem e compõem esse lugar pelo seu modo, pelo modo individual com que se apropriam desses currículos e diretrizes. Pode passar, por favor, Patrícia? Portanto, nós chegamos a uma conclusão que pensar a tecidura de lugar a partir da experiência de exaustão muito mais abre esse lugar para nós do que fecha esse lugar apenas na exaustão. Porque perseguindo a questão de como a experiência de exaustão é vivenciada, nós chegamos aos modos como esse lugar escola é composto, nós chegamos à relação de situação educacional, o modo como um currículo é posto e o modo como o professor se apropria desse currículo, por exemplo. Então, pensar nessa tecidura é fazer com que nós possamos pensar o lugar na sua complexidade, nos diferentes aspectos e fios que tecem esse lugar. E aí eu chego àquela palavrinha que estava conjunta no primeiro slide que eu disse que eu ia explicar melhor, o lugar escola. Por que de forma conjunta? Porque como nós aprendemos aí com a Nilda Alves, Carlos Eduardo Ferrazio e como a Marisa também tanto nos ensinou na UF, algumas palavras, quando referidas à escola e ao cotidiano da escola, elas têm que ser ditas de forma conjunta, porque separadas elas não fazem sentido. Então, nessa pesquisa, nós compreendemos que falar lugar escola é fundamental para que a gente possa falar da escola relembrando que ela é um lugar. Porque se nós esquecermos a escola enquanto lugar, a gente esquece de tudo que acontece lá. Professores adoecem porque a experiência dentro da escola talvez não seja tão importante para as pessoas que pensam e repensam a escola. É um dos pontos que a gente tem se debruçado sobre. Era isso entre as referências que estavam ali, algumas eu mencionei, mas geral, autores da geografia humanista, também autores que dissertam sobre relações de trabalho e a fenomenologia usada como metodologia de pesquisa. Não sei se eu extraporei um pouquinho do tempo, mas obrigado aí pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Parece que a Patrícia caiu porque ela não está aqui no chat, né? A Patrícia não está aí? Não. Eu olhei aqui no chat, ela estava com problema de internet hoje desde de manhã e aqui no chat não aparece o nome dela, não. Deve ser por isso que a apresentação cortou ali no finalzinho, então. E se ela de manhã nem participou. Sim. Bom, eu acho que a gente pode tentar dar procedimento. Não sei se a Elayne consegue compartilhar a tela do computador dela. Elayne, você está por aí? Prossegue aí, Pedro. Não sei quem é o próximo. Felipe quer terminar? Não, Elayne. Não, Elayne, terminei. Obrigado, terminei. Show. Beleza. Já. Então, vou ligar a minha câmera aqui. Ok. Você acha que consegue compartilhar a tela? Sim. Sim. Perfeito. Estão vendo a minha tela? Estão vendo, sim. Sim. Estão vendo, sim. Show. Bom, vou fazer o papel, tá? Do controle do tempo, né? São 10 minutos. Para lembrar. Sim. A ponta já chega. Ok? Pode começar. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, né? Toda a organização do evento, super organizada até agora. Estou aqui conectada desde cedo. Então, a todos aí. Boa sorte para todos que vão apresentar. Bom, meu nome é Elayne Meric e a minha orientadora é a professora Elzira Lúcia. E o tema da nossa pesquisa é Vila da Terra, percepção dos impactos pós-reassentamento. O objeto da nossa pesquisa são os reassentados da Vila da Terra, que é uma área rural criada para receber famílias desapropriadas do 5º Distrito de São João da Barra em função da construção do Porto do Açú. A Vila da Terra foi projetada inicialmente para receber 53 famílias. Está todo mundo me ouvindo? Venha na apresentação. Estou sim. Show. Os objetivos da pesquisa é investigar os impactos produzidos na vida das famílias após o reassentamento, considerando suas relações sociais, a produção rural, a geração de renda, a infraestrutura das moradias e a mobilidade urbana e o lazer. Então, esses são os eixos que a pesquisa pretende investigar quanto aos impactos e mudanças na vida dessas famílias. E também analisar suas condições de vida do local anterior, do local de origem, comparando com o local atual lá na Vila da Terra. Bom, a justificativa dessa pesquisa é porque ela é bem relevante para a compreensão do ser humano, suas relações com os espaços vividos e os novos espaços. Nesse caso, um espaço imposto. E essa análise é realizada no período pós-reassentamento. Ou seja, já existem famílias lá há mais de nove anos, varia um pouquinho, mas já tem nove anos que tem famílias morando nesse reassentamento. E essa análise contribui para o entendimento, em particular, uma vez que durante a nossa pesquisa de revisão bibliográfica, não foi encontrado nenhum estudo que investigasse as condições de vida e a percepção dessas famílias reassentadas. Existem estudos antes do reassentamento, no período de desocupação do quinto distrito, mas após o reassentamento. E como essas famílias estão, como elas se sentem, como que está a apropriação desse novo espaço, não existe. Então, isso faz com que esse trabalho seja inédito. A base teórica, os conceitos que nós estamos trabalhando, são quatro eixos. O eixo de reassentamento, que de acordo com a ONU, é o deslocamento humano forçado, que pode ser programado ou não planejado. Em alguns casos, é devido à segurança, a desastres naturais. E, nesse caso, é devido à expansão industrial. Ui, estou nervosa. A base também que nós estamos tratando, como eixo teórico. O território, onde a gente discute com o Hasbert, com o Santos. O Hasbert no conceito político, cultural e econômico, que são três eixos de apropriação do território. E Santos, com a função do uso, o pertencimento do território, e suas funções, e como que a gente utiliza cada cidadão, cria o seu pertencimento e a função de uso no território. Territorialidade. Olha, gente, estou embolando até as palavras. Que é a integração do indivíduo a um território, ao pertencimento, e se amplificando nas experiências culturais, de acordo com o expósito. E lugar, considerado o locus propulsor da produção, totalizador, onde cada dimensão é solidária ao todo. Santos, 85. A gente também traz outros autores, mas esses são os quatro pilares teóricos que a gente vai tecendo na pesquisa, que tem tudo a ver também com essas famílias reassentadas, com toda essa situação de deslocamento compulsório. Bom, em revisão bibliográfica, nós analisamos e filtramos dezenas de artigos relacionados aos impactos sociais em reassentados. E aí, alguns atributos encontrados, citados por essas famílias reassentadas. Um deles é a questão do adoecimento, sofrimento e piora na administração da saúde. Isso foi apontado por Scott, no caso da usina Luiz Gonzaga, em Pernambuco. Declínio na geração de renda. São as famílias reassentadas devido à usina de Três Gargantas, na China. Discordância no processo de legalização. Aparecem três trabalhos de usinas hidrelétricas, barragens e a comunidade São Sebastião Soberba. Problemas ambientais críticos, também apontado pelos reassentados de Três Gargantas. Fortes relações dos moradores com o lugar de origem. Aparece também no trabalho dos reassentados no Paraná, Rondônia. Uso e manejo da terra e da produção alterados devido às mudanças e às relações com a vizinhança. Aparecem três trabalhos. Infraestrutura física, insatisfação do tamanho do lote, mas melhora nas condições da casa física. Aparecem dois trabalhos. Isolamento geográfico é um atributo apontado, no caso, os reassentados de Mutum, na barragem de Dona Francisca. pacificação no processo legal, que já é um atributo positivo na hidrelétrica de Barra Grande. Melhora na produção, apontado em dois trabalhos. Pacificação no processo judicial, também um atributo positivo, apontado no Paraná. Vantagens na qualidade, devido ao adensamento da vegetação nos quintais agroflorestais, um atributo ambiental positivo. Dificuldade em adaptar o novo relevo e paisagem para continuidade agrícola, um atributo negativo, apontado em Barra Grande. Enfim, a gente vê que nos estudos apresentados até agora, existem os impactos positivos e os impactos negativos, e a maioria deles decorrente de reassentamento de hidrelétricas. A nossa área de estudo é no município de São João da Barra, com foco no reassentamento da Vila da Terra, que foi construída na Fazenda Palacete, e as propriedades foram entregues às famílias, com uma área de dois hectares, existem famílias que receberam mais, mas a área mínima é de dois hectares, com solo preparado para cultivo, e as casas edificadas com 68 a 109 metros quadrados, e equipadas com eletrodomésticos, como máquina de lavar, televisor, geladeira, fogão, computador, móveis de sala, quartos, armários e cozinha. E o reassentamento, ele possui também iluminação pública, rede de esgoto, ruas pavimentadas e quadra esportiva. Como materiais e métodos, utilizamos revisão bibliográfica, sistemática, RBS, observação de campo, e um levantamento censitário, onde nós visitamos todas as casas do reassentamento. E após a coleta de dados, os dados processados e tabulados, e análise descritiva, que é a fase que nós estamos agora. Então, eu vou apresentar para vocês dados preliminares desse período de análise descritiva e finalização do processo dos dados que já foram tabulados. Foram realizadas 40 entrevistas, aonde 30 são elegíveis com reassentados originais, 10 não são elegíveis, e os demais moradores não conseguimos encontrar. O questionário, né, ele está estruturado em bloco A, B e C, e os atributos que nós, né, vamos, estamos investigando, é quanto ao uso e manejo da terra, quanto à comercialização da produção, as relações sociais, infraestrutura, localização geográfica, mobilidade urbana, lazer, e algumas questões abertas para os entrevistados ficarem à vontade. Vamos aos dados preliminares. entrevistamos homens e mulheres com um grupo, né, de faixa de etária entre 29 a 69 anos, a maioria deles, enquanto que conversamos com pessoas até com mais de 70 anos, com escolaridade predominante entre ensino fundamental incompleto e não sabe ler e escrever. A maioria solteiros e casados, união estável, são os grupos de maior relevância. Encontramos diversas classes de profissões, dentre elas, né, a mais relevante é de agricultor ou agricultor com outra atividade como motorista ou comércio, né, associada. Existem famílias, né, de 1 até 10 pessoas, com mais relevância para grupos de famílias de 2 pessoas, que a maioria são idosos, aí já tem os filhos casados. E tempo de moradia da terra, existem famílias há mais de 9 anos morando lá e também de 4 anos. Então, nesse intervalo aí, foram chegando famílias reassentadas. A maior parte, né, tem 7 anos que já estão alocadas lá na Vila da Terra. 76,7% sinalizaram que receberam a indenização, 16,7% não receberam e alguns não souberam informar, 6,6%. Quanto ao grau de dificuldade na negociação, 3,3% consideraram muito fácil, 73,3% fácil e 16,7% difícil e 3,3% muito difícil e 3,3% não conseguiram avaliar. Quanto à percepção sobre o equilíbrio entre as partes, ou seja, o que eles tinham antes com relação à casa que eles moravam, com os bens que eles tinham e a casa que eles têm hoje e os bens que eles receberam, né, eles consideraram 66,7% considerou justo o equilíbrio na negociação, 6,7% muito justo, 16,7% pouco justo, 6,7% injusto e 3,3% não souberam avaliar. Com relação à casa atual, para a casa antiga, de origem, 86,7% considerou melhoria na condição de vida com relação à infraestrutura da casa. Com relação à fertilidade da terra de origem, com a terra que eles estão hoje, é um percentual também de melhora com relação à terra que eles estão hoje, antes 50% como fértil e agora 53,3% na vila da terra fértil. E a conclusão, né, nós percebemos que as famílias estudadas, elas apontam impactos negativos no quesito afetivo, saudade do lugar de origem, impactos positivos em relação à infraestrutura das moradias, da produção rural e melhoria geral das condições de vida. E é um desafio, né, gente, a gente mensurar, comparar e compreender como que vão se ser perdas, danos e ganhos em um processo de deslocamento compulsório, pois as percepções resultam das relações do ser humano com o ambiente, com suas expectativas, satisfações, insatisfações e julgamentos. E estes permeiam os aspectos materiais e imateriais, ou seja, tem itens que podem ser comparados, né, e valores sentimentais que não podem ser mensurados. Aqui está um pouco das nossas referências bibliográficas e eu agradeço a atenção de todos vocês. Obrigado, Elayne. Nós que agradecemos a apresentação, se mantendo aí no tempo. Gostaria de saber se a Patrícia já está conosco novamente. Voltei. Voltou? Tá, Patrícia. Tudo bem. A gente fica nessa, auxiliando um ao outro, tá, no controle dos alunos se tiver algum problema com a transmissão, peço para o aluno tentar transmitir de casa, né, tentar transmitir suas apresentações, né. Próximo agora que vai apresentar é o Júlio Mascoco, Oi? Não, perdão. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. A Patrícia vai poder transmitir sua apresentação? Como é que vamos fazer? Não, ela pode, caso ela se for possível. Olha, eu vou transmitir aqui, eu vou transmitir. Caso caia, né. Tá, então fica essa ressalva, tá, pessoal? Se vocês conseguirem transmitir suas próprias apresentações, pode ser que seja melhor, mas aí a gente vai tentando, né, Patrícia? Ok. Enquanto a Patrícia abre a apresentação, eu vou ter aquele breve nervosismo. É isso, você tira essa de letra. E lá vamos nós. à vontade, Júlio. Boa tarde, gente. Eu sou Júlio César, né, eu sou aluno do PPG, da turma de 2019. É a segunda vez que eu participo, né, do seminário. Na primeira vez eu pude, tive a oportunidade de apresentar meus dados iniciais, né, e agora dando continuidade, né, sobre a orientação do Gustavo Henrique Naves de Vizieze e do Antônio Bernardes. Então, né, a nossa pesquisa, ela se recai sobre, né, a paisagem urbana e a webmap online aplicada dentro do planejamento urbano, né, buscando a valorização do patrimônio cultural da cidade de Santo Antônio de Paz, né. Pode passar. Sobretudo, né, temos que, nesse sentido, tomar que, como a paisagem cultural de Santo Antônio de Paz sendo o nosso objeto de pesquisa, sobretudo, precisamos interpretar, entender e sistematizar quais são essas formas que representam e dão essa singularidade a essa paisagem, que eu a detenho como única, né, pois não existe outra Santo Antônio de Paz em outro lugar desse planeta, né. O município de Paz, ele está localizado na região noroeste-fluminense, dividido com o estado de Minas Gerais e a 245 quilômetros da capital Rio de Janeiro. Nesse intuito, a gente tem que entender que o planejamento urbano, ele deve ser pensado, sobretudo, dentro da lógica de você poder planejar e também, né, dar um direcionamento para o espaço municipal. Então, a gente tem que pensar, sobretudo, nessa escala local e que no que detém a nossa pesquisa é até anos sobre o espaço urbano, né, ou seja, nos interessa, né, a cidade, entender, sobretudo, esses patrimônios, né, porque, para a gente, né, buscamos compreender essa paisagem por essas formas. e partimos do pressuposto, né, que essas formas, formas que montam essa paisagem atual, ela é datada, né, e patrimonializada por meio desses patrimônios, reconhecidos e tombados por meio do plano diretor de 2018, né, que foi revista em 2018, pois ele é de 2017. É um plano diretor que busca mais sintetizar, sobretudo, né, o território do município e as leis municipais, assim como as políticas urbanas, né, que se acarretam dentro dessa questão do patrimônio. Você se pensar urbano, a paisagem, a partir desse patrimônio, ou seja, da herança que forma aquele lugar, que forma aquela sociedade, né, a sociedade paduana, ou seja, isso se dá por meio, né, da produção, reprodução do espaço urbano, né, essa valorização que o ser humano, por meio da análise da paisagem, interpreta e entende, né, essas formas. E, sobretudo, compreendemos como patrimônio cultural. Ou seja, temos que pensar também a gestão desse espaço urbano. E buscamos, por meio dessa paisagem, sintetizar um contexto geográfico de você pensar esse espaço para além do centro histórico ou de um sítio arqueológico tombado. É você ter uma visão realmente desse contexto geográfico. Ou é, você pensar o espaço por meio da leitura da paisagem. Ou seja, a gente tem um caminho a ser percorrido, né, nesse pensamento geográfico. E se dá por meio, né, da geografia cultural, da nova geografia cultural, ou a geografia cultural renovada, né, principalmente ali pelos preceitos, né, buscados dentro dos geógrafos, é, Cosgrove, Duncan, que vai entender essa paisagem por meio dos seus aspectos simbólicos, culturais. Ou seja, né, essa materialidade, ela é simbólica, ela é uma expressão de uma identidade e, sobretudo, faz parte da memória da cidade. Então, a gente entende, né, a paisagem e o patrimônio cultural sobre três aspectos. Ou seja, a cultura, a técnica e a política. A cultura que seja essa apropriação do ser humano, dessas relações de reprodução do espaço e a técnica seja aquela voltada mais pelas questões políticas. Ou seja, o tombamento, por exemplo, de um patrimônio dentre a política, né, que é a base, a política que sustenta. Ou seja, temos que entender que o patrimônio, assim como essa paisagem, ela é política, porque ela é expressa de uma ideologia de diferentes grupos e classes sociais, insurgentes, emergentes, pode passar. Por gentileza. Ou seja, o nosso objetivo dessa pesquisa é subsidiar essa paisagem por meio da leitura, né, da paisagem através desses patrimônios tombados, selecionados, no plano diretor de 2018, que é a Câmara Municipal, a Ponte Raul Veiga, a Primeira Igreja Batista, Estação de Trem, Igreja de Santo Antônio de Pada, Prefeitura, o Clube Social, o Caribe da Rocha, e tendo, assim, como meio, né, subsidiar, né, uma reflexão acerca dessa preservação, dessa valorização dos patrimônios, assim como da paisagem pensada dentro do planejamento e gestão do espaço urbano, e também descrever, interpretar e sistematizar esses patrimônios. E, posteriormente, a elaboração da webmata online. Pode passar, por gentileza. Ou seja, os nossos materiais e métodos, né, a pesquisa, ela procede de uma metodologia de cunho qualitativo descritivo e com dados primários e secundários. Então, o caminho a ser percorrido foi o levantamento do referencial bibliográfico por meio de jornais, sites, principalmente a Biblioteca Nacional, que me deu esse vídeo muito importante nesse momento de pandemia, e também documentos, plano diretor de 2018 e leis municipais. O trabalho de campo foi fundamental para conhecer e sistematizar os patrimônios naquele espaço urbano, e, a partir do trabalho de campo, se fez fotografias. E também elaboramos dados geospaciais do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e Office Street Unique para a elaboração da webmata online por meio do ponto GIS 3.12. Pode passar. Então, assim, então, tomamos que esses patrimônios selecionados por meio do plano diretor, eles são objetos geográficos possíveis de descrever interpretar e sistematizar como elementos fundamentais que constituem a presente paisagem cultural urbana de Santo Antônio de Plágio. Ou seja, se Milton Santos, a gente entende o objeto e o espaço como forma indissociável, também tem o que entende, sim, o patrimônio como uma forma indissociável dessa paisagem cultural. Ou seja, ele é fundamental para essa interpretação, esse entendimento, sobretudo, essa sistematização científica que a gente busque entender essa relação para entender as contribuições da sociedade e o seu entendimento com esse patrimônio. Ou seja, pensar isso dentro do planejamento e gestão do espaço urbano. Pode passar. sobretudo, tomamos que com a elaboração dessa webmap, ela foi elaborada por meio do QGIS, com base nos dados e criados por meio de shapefiles, que é o elemento de cada elemento que vai ser usado na elaboração desse mapa. E Destro coloca que contém a geometria dos elementos espaciais. As etapas da pesquisa resultam nessa webmap online. ou seja, nessa culminância a gente verificou se um mapa que tem as suas delimitações, tem as suas características e aqui a gente tem algumas, que são as curvas de nível em cor cinza, o arroamento em laranja, as linhas principais em preto, a linha ferro em vermelho, os patrimônios especializados em bola preta, numa escala de 1 para 20 mil. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem como vai ficar essa elaboração da webmap online dentro do uso do ponto Giggs. Pode passar. Então, aqui, a especialização desses patrimônios, todos os patrimônios utilizados e pré-selecionados nessa pesquisa, porque entendemos que eles são formas importantes, são heranças simbólicas, culturais, que hoje desenham essa paisagem cultural, não formam. Pode passar. Ou seja, essa lidação das feições atribuiu que a partir desse mapa elaborado no QGIS, a partir do plugin QGIS-Web, pudesse, posteriormente, ser geoprocessado e formado essa webmap online. E a partir disso, nós observamos que essas novas tecnologias contribuem principalmente para a elaboração de mapas digitais, como a webmap online, que pode ser uma ferramenta capaz de trazer meios de subsidiar a paisagem urbana e, sobretudo, a valorização do patrimônio cultural tombado dentro do planejamento e da gestão. Ou seja, ele é um meio, ele é um caminho a ser percorrido na sua utilização para um benefício da recuperação, proteção, preservação e, sobretudo, a valorização desse patrimônio. Pode passar. Por gentileza. E aqui, é a webmap online. Esses pontos, aqui não tem a caixa de diálogo, sobretudo, mas aqui já é o mapa. Eu usei a title, que é essa base aqui já referenciada, eu usei do Google Maps mesmo, para que a gente pudesse ter uma noção desse espaço urbano. Pode passar, por gentileza. Ou seja, tomamos, consideramos que a webmap online, sobretudo, é uma ferramenta de SIG que colabora com a preservação e valorização do patrimônio cultural e estimula a preocupação multissetorial com a paisagem urbana. Ou seja, temos que pensar essa paisagem como um ato realmente político, político, técnico, identitário e social, sobretudo simbólico. Ou seja, entendendo essa paisagem urbana dentro de um desenvolvimento econômico e regional, do turismo cultural, relacionando também com comércios e serviços, e também, sobretudo, o ensino formal e informal. Nessa perspectiva, a webmap online, ela deve sim ser implantada e executada dentro do planejamento e gestão do espaço urbano de Santo Antônio de Pado, como forma, realmente, de você poder preservar e valorizar a identidade local e a memória da cidade. Então, gente, essas foram minhas contribuições, um pouco de um resultado, do que as minhas referências, do que a gente poderia contribuir para o contendimento dessa paisagem dentro desse planejamento e gestão do espaço urbano, sobretudo, usando a geotecnologia para contribuir, tendo uma relevância para a sociedade. e obrigado. Nós que agradecemos, Júlio. Bonito trabalho. Bom, mas a minha condensação é no final, tá? O Romulo está presente? Romulo é o próximo. Como seria a sua apresentação? Romulo, você apresenta? A Patrícia apresenta? Como você prefere? Tanto faz, eu preparei aqui também. Se ela quiser, eu apresento. Bom, fique à vontade. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Você que decide, Patrícia, você que sabe. Estou colocando aqui. Beleza. Então, tá bom. Bom, agradecendo também ao Júlio pelo tempo, acho que o debate, vai ter um tempo para privilegiarmos o debate ao final, então, por isso que esse comprometimento com o tempo é importante. Bom, está todo mundo vendo? Bom, é um prazer, eu não conheço você agora, não é? Uma ótima apresentação. Bom, vamos de prática, você tem 10 minutos para a apresentação, pode começar. Obrigado, Pedro, obrigado aos colegas aí que estão prestigiando o evento. Vou só disparar o cronômetro aqui para me policiar um pouco. meu nome é Romos, sou aluno do mestrado, primeiro semestre aí, no programa de pós-graduação, e o meu trabalho vai ser sobre folhas de reis. Eu sou do município de Nova Friburgo, região serrana aqui do Rio, e o título provisório vai ser Reis da Serra Fluminense, uma análise da paisagem cultural do festival anual de folhas de reis. Aí você pode passar, Patrícia, tem uma imagem aí inicial? Então, a minha cidade é muito famosa por esse encontro regional de folha de reis. Assim, esse encontro é bem tradicional na cidade, ele, esse ano, vai completar 57 anos, se ocorrer. E ele tem diversos aspectos que modificam a paisagem de uma forma bem peculiar. A manifestação do sagrado nessa praça, e a quantidade de pessoas e o encontro de folhas de reis, assim, ele modifica completamente as dinâmicas da paisagem e as percepções que a gente tem daquele lugar, né? Então, o meu trabalho vai buscar essa linha cultural, religiosa da geografia, né? Porque nada mais cultural do que a geografia e nada mais geográfico do que a cultura, né? Então, a gente tem vários aspectos que a gente pode abordar. Aqui tem uma imagem inicial, né? Esse é o mestre João Batista, que ele era presidente da Associação de Folia de Reis, mas ele morreu em 2018. Então, a Folia de Reis, a Associação, a GNFR, de Nova Friburgo, ainda está passando por um processo para nomear um novo mestre, né? Da Associação de Folias. Então, isso aí já demonstra que a gente também tem algumas relações de poder em que as Folias de Reis, elas vão se materializar na construção do festival e a gente vai discutir um pouquinho isso aí. Aí, aqui tem um pouco do histórico, né? A Folia de Reis, ela começa a ser realizada, comemorada, do dia 25 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Só que aqui em Friburgo, o festival, ele ocorre próximo ao dia 20 de janeiro, que é para... que você tem uma questão de sincretismo religioso com o dia de São Sebastião. Então, o encontro, ele meio que acontece próximo dessa data para poder celebrar as duas coisas juntas. Pode passar aí, Patrícia, fazendo o favor. Então, a justificativa, eu tenho um apego grande por Folia de Reis, porque a minha avó recebeu durante muito tempo Folia de Reis na casa dela. Ela é do interior aqui do Rio, do município chamado de Bom Jardim, e eu sempre cresci com essa questão de Folia. Então, ela sempre renovava a sua promessa de receber as Folias de Reis. E quando eu pensei num assunto, eu sempre gostei muito de religião também, sou católico, então, quando eu pensei num assunto e eu comecei a ler, eu amei, assim, as questões que se relacionavam. Então, é meio que uma justificativa aqui, eu peguei essa parte de Menezes, que a ideia de uma religiosidade popular nos lembra que as religiões envolvem questões de legitimidade e estão marcadas por disputa, configurando o campo de tensões entre membros e fiéis, questões que devem ser incorporadas à análise. Isso significa não apenas reproduzi-la num deslizamento ingênuo sobre categorias nativas, mas torná-las como problemas a serem explicitados e explicados. Então, na manifestação do sagrado, a gente encontra diversos problemas e tensões que a gente vão se manifestar na paisagem e a gente consegue interpretar. Pode passar aí, Patrícia, fazendo um favor. Só para fazer, eu fiz um recorte espacial do tempo da Folha de Reis, que é do dia 25 ao dia 6 de janeiro, culminando no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e agora o recorte espacial, só para localizar. Nova Friburgo é uma cidade de média no interior, na região serrana do Rio de Janeiro. Na verdade, Nova Friburgo é o centro do Rio de Janeiro. Tem até um monumento aqui, você consegue chegar em todas as coordenadas assim, que ele é o centro do Rio de Janeiro. E ela sofreu uma forte colonização europeia, primeiramente suíça, por ter sido doada o lote para 20 famílias suíças e depois espanhóis e portugueses. Então, essa tradição é bem forte na cidade por causa dessa colonização. E aqui, ela vai receber também várias várias características de povos indígenas e povos africanos também. Porque quando eles chegaram aqui, as missões chegaram em Nova Friburgo, elas tinham uma dificuldade na questão linguística. Então, uma forma de passar os ensinamentos seriam as encenações teatrais. Então, a Folha de Reis passou por essa questão de adaptação para ser celebrada para poder catequizarem os índios. Então, essa questão de sincretismo vem desde essa questão, questões míticas, a figura do palhaço que se semelha muito com o pajé e a questão também do batuque muitas vezes presente na banda da folia. Isso vem tudo dessa miscigenação, desse caldeirão que foi o encontro dessa cultura com a questão europeia que tinha aqui em Nova Friburgo. Pode passar aí, Patrícia, por favor. Diminuindo um pouco a escala, aproximando mais, o festival vai acontecer no sexto distrito de Nova Friburgo, que é o distrito de Conselheiro Paulino. Ele fica próximo à sede do distrito. Nova Friburgo tem uma característica especial que é o centro é urbanizado e o resto dos distritos são extremamente rurais. E a gente tem outros encontros de folia de reis que acontecem no distrito de Muri e no distrito de Lumiar. Só que todas essas folias vão para o encontro regional de folia de reis na Praça Lafayette e Bravo nessa época, porque o festival é muito tradicional e vem folias de vários outros municípios aqui do interior do estado. Pode passar, Patrícia, por favor. Aqui tem umas imagens, já que a gente está discutindo um pouco de paisagem, umas imagens, lembrando que paisagem não está parada no tempo. A gente tem várias relações que a gente já pode notar aqui na paisagem e na sua questão ordinária. As pessoas vivendo a sua vida e passando na praça de maneira a não perceber os fenômenos. Então, se a gente olhar uma imagem da praça agora e a imagem da praça posterior quando acontece o festival, a gente vai ver que a manifestação do sagrado vai se materializar no espaço e vai modificar completamente as relações. Pode passar aí, Patrícia, por favor. Uma proposta inicial, a gente vai procurar discutir o festival em Sori, a territorialização, refuncionalização, reestruturação, ressignificação do lugar, todos esses conceitos trabalhados por Marcelo Lopes de Souza. Pode passar, Patrícia. A gente vai partir dessa análise para problematizar o festival. Aí a gente consegue ver alguns aspectos já da modificação. A gente tem uma modificação da estrutura, a gente tem a questão da folia de reis que são presentes, e a questão da população mesmo que lota o lugar e as folias de reis que vão modificar as relações desse espaço. Então, quando a folia de reis vai manifestar o sagrado, essas percepções também vão ser modificadas. Pode passar aí, Patrícia. O meu objetivo, eu já falei um pouco, vai ser analisar o festival anual, tanto quanto os fiéis, quanto os simpatizantes e os frequentadores daquela faça, buscando os aspectos folclóricos religiosos, buscando uma análise da paisagem. E a gente vai tentar buscar compreender a origem do festejo, as organizações e as territorialidades geradas pelos grupos quando se apresentam na praça. Essa questão das territorialidades que eu estou tentando, que foi uma coisa nova, que eu estou pesquisando ainda, mas resolvi já colocar aqui na apresentação. Pode passar, Patrícia. Caraca, falei muito. O tempo está acabando. Para se caracterizar uma folia de reis, a gente tem que ter esses elementos. Vai ser uma celebração aos três reis, você sempre tem a figura de Maria, José e a estrela guia, o palhaço da folia, a banda e a bandeira. A bandeira vai simbolizar o início da folia e ela que vai demarcar a territorialidade da folia. Pode passar, Patrícia. Aí, eu busquei alguns autores para configurar uma manifestação religiosa, encenação de algo que aconteceu em tempos pretéteis, que vai ser o conceito de Elias Miceis, e hierofania também, que vai ser a manifestação do sagrado no lugar e as modificações. As manifestações racionais e não racionais relacionadas ao sagrado, que vem de óbito, e a dicotomia entre o espaço sagrado e profano, porque o espaço sagrado criado pela folia de reis vai depender do espaço profano também que é gerado pela folia, toda uma estrutura, barraquinhas, transporte para as folias chegarem, e o profano não está ligado a uma coisa negativa, profano vai ser tudo aquilo que cerca, está em volta do sagrado. Pode passar aí, Patrícia. As metodologias, vai ser uma questão descritiva no início, eu estou propondo uma questão de pesquisa de campo, buscando aspectos qualitativos, essa questão ainda vou ver, porque eu não sei se o festival vai ser realizado esse ano por causa do COVID, uma aplicação de um questionário para ver como as pessoas percebem o festejo, as relações que eles conseguem observar, e como eu falei que está na troca da presidência da GNF de Friburgo, a produção de dados seria uma coisa importante para atualizar as questões de participação de número, foliões, público envolvido, que no blog, na associação mesmo que eu fui ano passado, eles não tinham nenhuma informação mais estruturada sobre isso, pode passar, aí a gente consegue ver a materialização, assim, eu consigo perceber a territorialidade do sagrado, a gente vê que o público fica separado dos foliões, aí no caso tem os palhaços, que são símbolos da folia, a gente já tem aquela figura, e a manifestação do sagrado vai impondo fronteiras, então essa questão da territorialidade, da apropriação subjetiva do espaço pelos foliões fica bem evidente aí. Pode passar, Patrícia. Aqui a gente tem a questão da territorialidade e da disputa das esferas de poder, porque a gente tem folias mais tradicionais, maiores, menores, e elas disputam a ordem de apresentação, quem vai fazer a saudação, quem vai fazer o encerramento, elas disputam premiação, quem é a maior folia, qual é a banda maior, então a gente tem diversas territorialidades aí que as folias vão impor nessa manifestação do sagrado. Pode passar aí. E uma coisa também que eu vou buscar é tentar propor uma questão de identidade, e eu busco aí os conceitos de Rui Moreira e Marcos Aureli Sacretti, que a identidade vai caminhar junto com a diferença. É necessário você separar essas pessoas de um grupo, buscando uma identidade, que seria o pertencimento e seriam os devotos das folias de reis para buscar uma identidade e separar as territorialidades dentro desses grupos. Aí aqui a devoção do santo reis vai ser uma forma de particularizá-los e os territórios que eles criam como campos de força, segundo Marcelo Lopes de Souza. Pode passar. Aí a bibliografia, não deu para ver muito que ficou pequeno. esse trabalho está no início ainda, comecei agora no início do ano e essas são as contribuições e meio que minha linha de raciocínio e de pesquisa. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Acho que deu tempo? Passei muito não. Passei muito não, tudo certinho. Acho que é um negócio só desligar o alarme que está tranquilo. Já está tocando aqui há dois minutos. Obrigado. Bom, agradeço ao Romulo. A próxima apresentação será a Hortência. Ela está por aí, que hoje a gente já vejo. Como vai, Hortência? Tudo bem? Pedro, tudo bem? Que bom, que bom que estamos bem nesse tempo. Bom, a Patrícia pode selecionar já a apresentação da Hortência, enquanto a Patrícia pega a sua apresentação. Lembrando, 10 minutos. Muito bem. Bom, Hortência, fique à vontade. gente, boa tarde. Eu vou apresentar uma parte, né, da minha dissertação de mestrado. Isso é uma parte, porque eu peguei mesmo uma parte lá do final da conclusão, em que eu abordo um pouquinho do estudo das fotografias e dos mapas mentais. Eu tenho como orientador o doutor Antônio Bernardes e como co-orientadora a professora e a doutora Regina Frigério, que estão me orientando aí nessa caminhada há um bom tempo. E aí eu trago como título para essa discussão, que não é o título da minha dissertação, então é uma vertente dela, Pensando em Geografias Vizinhas, um estudo com fotografias e mapas mentais. Pode passar, Patrícia, por favor. E a justificativa do problema do projeto como um todo partiu da minha própria prática pedagógica, como um sujeito e como autor do meu próprio cotidiano, como disse o Felipe, porque os nossos estudos conversam um pouco quando a gente fala de cotidiano, porque eu também vou falar do cotidiano escolar e eu sou alguém que vem dele. Então, a minha prática pedagógica, os meus saberes-fazeres, todos tecidos dentro desse ambiente escolar, fizeram com que eu chegasse a um problema observando nas minhas práticas pedagógicas que muitas das vezes elas não estavam alinhadas aos desejos, às ansiedades que os meus alunos traziam. Nem sempre o modo como eu abordava ou o modo como alguns professores abordavam, o modo como o próprio livro didático abordavam alguns conceitos geográficos, não casavam com a realidade dos alunos ou com as expectativas dele com relação ao que era implementado ou que deveria ser implementado. Eles estavam em busca de algo que fizesse sentido para eles e que pudesse ser utilizado na realidade deles. Ou seja, onde e como eu vou utilizar isso no meu dia a dia. Isso tem significado para mim? Então, a partir daí eu venho com um problema. Será que é possível, e a gente sabe que é possível, mas como, de que forma, problematizar aprendizagens de crianças sobre paisagens, lugares, e espaços geográficos, explorando fotos feitas pela câmera de um aparelho celular ou tablets. E pensando também em como potencializar aprendizagens de geografia por meio de modos de crianças olharem o mundo. E não do professor, do adulto, do pai, da família olhar o mundo, mas da própria perspectiva do aluno, do sujeito, que também faz parte desse cotidiano escolar. Pode passar, Patrícia, por favor. Eu utilizo como metodologia de pesquisa para esse projeto, é uma pesquisa qualificativa, que usa a pesquisa cotidiana, que tem aí como os princípios básicos o sentimento do mundo, ou seja, eu vou mergulhar sem restrições naquilo que eu pesquiso, primeiro porque faz parte do meu mundo, eu trabalho com isso, então, quando eu me proponho a pesquisar com o meu cotidiano, então eu vou mergulhar e vou a fundo naquilo que eu me proponho, independente se vai dar certo ou não, se vai ser fácil ou não. Outro princípio básico dessa pesquisa é virar o mundo de ponta cabeça. Eu tenho que entender e compreender que as teorias e os conceitos, as noções que nós herdamos na academia e na ciência da modernidade, ela não é a única fonte de estudo, ou seja, o meu aluno, as narrativas, o que eles vivenciam no seu dia a dia também podem ser fontes de estudos. A oralidade, as histórias, as lendas, elas também podem ser fontes de estudo e de pesquisa. Pode passar, Patrícia, por favor. Outro princípio é beber em todas as fontes. Eu não necessariamente preciso beber só da geografia. Eu posso beber também da pedagogia, eu posso beber da psicologia. Então, eu vou estar usando a geografia humanista, ou eu vou estar conversando lá com autores da psicologia, da fenomenologia e vou estar fazendo essa discussão. E narrar a vida e literaturizar a ciência, ou seja, eu vou trabalhar quase que no meu trabalho inteiro com narrativas, tanto das minhas experiências com o meu cotidiano, quanto da narrativa dos alunos por meio das experiências dele no cotidiano comigo, em sala de aula, mas nos cotidianos que eles testem também em suas vivências no dia a dia. E aí vou utilizar a Nilda Alves, Garcia, e o Ferraço também para me basear na pesquisa com o cotidiano. Pode passar, por favor, Patrícia. E aí eu coloquei o objetivo geral, que é problematizar essas aprendizagens de crianças sobre paisagens, lugares e espaços geográficos com fotos por meio da produção de mapas mentais. E aí eu utilizo os autores Dardel, Tuan, Marândola também para trabalhar com paisagem, lugar e espaço geográfico. E aí os objetivos específicos vão sendo tecidos, a partir do alcance desse objetivo geral. Eu não coloquei aqui para a gente poder andar e falar mais especificamente dos mapas mentais e dos resultados obtidos. Pode passar, por favor. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me dão um alô, porque quando eu ligo eu vou embora. E aí eu vou apresentar um pouquinho aqui os espaços-tempos da pesquisa, o universo e os sujeitos. Os espaços-tempos é a escola, é a escola, é o lugar onde a gente tece os saberes e fazeres dentro da escola, é onde os alunos, nesse caso aí, eu estou, o projeto foi dentro de uma escola particular, os alunos têm uma carga horária estendida, eles entram sete e quarenta e cinco da manhã e saem às quinze horas da tarde. Então, eles passam boa parte do tempo na escola. Então, eles constroem muitas coisas ali entre eles, entre a comunidade escolar como um todo e trazem muitas das coisas construídas em suas casas, seus valores, seus saberes também e trocam ali entre eles. Além deles, eu também sou o sujeito, parte integrante dessa pesquisa também, estou construindo junto com eles esses saberes, mas o tempo todo permitindo que eles construam seus próprios saberes geográficos, tentando apresentar somente parte do que o Dardel, do que o Tuan falam, mas permitindo que eles me apresentem as geografias deles, ou seja, o Tuan e o Dardel, o Marando, ela apresentou isso aqui. E você? Qual é a sua visão? Qual é a sua geografia? Qual é a sua perspectiva? O que você pensa? Como você vê o mundo? Quais são as suas próprias geografias? E aí esses alunos, no período da pesquisa, que foi em 2019, que a gente iniciou, eles estavam no sexto ano do ensino fundamental, anos finais, então alunos entre 11 e 12 anos de idade. E aí eles tinham como ferramenta principal o celular e o tablet, e aí vocês devem estar perguntando. Eu fui até... A pergunta foi feita, inclusive, na Unicamp, por que não uma câmera qualquer? Poderia ser uma câmera fotográfica? Tem diferença da qualidade de imagem? Não. Simplesmente o celular e o tablet, porque faz parte da realidade deles. A câmera talvez faça da nossa, mas da deles, o celular seria algo muito mais atrativo e que está na mão de todos eles em qualquer tempo, em qualquer hora. Pode passar, Patrícia, por favor. E aí, dentre as construções, a gente veio trabalhando em sala de aula, fazendo algumas construções sobre as categorias paisagem, lugar e espaço geográfico, e aí, dentre as discussões, surgiu a possibilidade, os alunos pensaram assim, por que a gente não pode fazer uma visita a esses lugares aqui que nós elencamos como os nossos preferidos na cidade de Campos, para que a gente traga as nossas novas perspectivas a partir desses estudos. E aí, eu amei a proposta e falei, por que não? E aí, a professora de inglês estava trabalhando também isso com eles, como a escola trabalha no sistema bilíngue, então, ela vai trabalhando também todas as disciplinas alinhadas ao inglês. A gente fez um trabalho interdisciplinar e fomos. E aí, a gente visitou o Horto, visitamos a Praça do Flamboyant e o Shopping Boulevard. Os alunos tiveram um relatório, um guia, um relatório de campo que eles foram preenchendo à medida que eles visitaram esses lugares. E aí, eles estavam trabalhando que, basicamente, eles iam preenchendo nesse relatório. Questões relacionadas à topofobia, topofilia, às suas percepções, às suas observações e iam produzindo suas próprias fotografias para que depois a gente fizesse as discussões baseadas nela. Pode passar, por favor, Patrícia. E aí, então, a gente parte para a elaboração e análise dos mapas mentais dessa saída de campo e como que os alunos iriam representar as suas percepções e aquilo que eles colocaram no relatório no mapa mental. E aí, pena que não dá para vocês observarem com clareza cada detalhe do mapa mental, mas talvez você olhando de longe e falam assim, caraca, isso não é um mapa mental, o que esse menino fez? E esse menino aí, que é o Felipe, ele está representando o Shopping Boulevard. E aí você deve estar, isso aí é um desenho, isso aí não tem significado. Só que, segundo o Siman, que é um dos autores que eu utilizei para trabalhar a questão da cartografia, do mapa mental nessa perspectiva, ele diz que é muito importante que um professor pense a cartografia de uma maneira menos dogmática. E isso faz com que esse professor tenha mais consciência, criatividade, ousadia, coragem e, sobretudo, uma postura mais humana ou até humanística. Então, no caso desse Felipe, de analisar esse mapa do Felipe, exigiu de mim e vai exigir de outros professores que queiram lidar ou se lançar a trabalhar com mapas mentais enquanto professor e pesquisador, abrir os olhos para possíveis interpretações de mapas que estão ali falando algo por meio de símbolos que não estão ligados únicamente e exclusivamente por meio de alguma convenção cartográfica. Se vocês repararem, o Felipe faz uso de símbolos, desenhos, cores e tejos para representar o vivido, aquilo que ele viveu no Shop Boulevard. Ele faz com que o mapa passe a ser representado não de forma linear, mas por meio da significatividade que ele mesmo sentia. No mapa do Felipe, a rosca vira o shopping. As formas geográficas se tornam a parte principal e ele divide em secundária e terciária. O rosto feliz é a alegria de estar num lugar onde, como ele mesmo diz, ele tem lembranças e se sente pertencido. O cinema vira nome de filme, pois o filme foi vivido e se tornou referência. Livro que se lê é livraria. Bola lembra alegria para o Felipe. Alegria do espaço de aniversário onde feliz se comemora mais um ano de vida. Praça de alimentação, quando para muitos é só praça, para ele é hambúrguer, pelo menos no mapa dele. Próximo, por favor, Patrícia. E aí eu elenco um mapa que não é menos criativo, mas que apresenta um pouco menos de símbolo para... Obrigada, Pedro, eu já estou acabando. Que apresenta um pouco menos de símbolos, que vai apresentar um outro lugar que é o horto, que ele foi produzido pela aluna Andresa. E aí ela se preocupa aqui em representar o lugar com aquilo que mais chama a atenção dela. e aí ela se preocupa em colocar a quantidade de árvores, de lixeiras, ela se preocupa também em colocar alguns elementos e sentimentos que estão presentes nesse lugar pra elas, coloca as palavras paz, alegria, coloca que é contagiante. E algo me chama a atenção quando ela faz questão de colocar o desenho da lixeira de colete seletiva, porque aí eu passo a observar o modo como o lugar, muitas das vezes, ela influencia os valores de quem os frequenta. Porque se a gente for pensar nos locais que a gente visita em campos, nos bairros principalmente, nos locais públicos, não são frequentes a gente ter um número grande de lixeiras de colete seletiva. E isso chamou a atenção dela, principalmente quando ela foi explicar isso. Então, quando ela viu aquilo ali, ela percebeu que havia um cuidado com o meio ambiente naquele local. E aí, junto a esse símbolo, ela associa também a presença das árvores ali. Eu acho que a Patrícia caiu, né? Isso. Eu acho que a Patrícia caiu, mas como Londra da Carvalho, acho que você pode finalizar, ou se tiver algo muito importante para apresentar também. É, eu só vou mostrar então, Pedro, só o último slide, que já era o último mesmo, com os achados que foram aqui. Só um minutinho. Era o final mesmo. E aí, por fim, vocês estão vendo aí, Pedro? Vocês estão vendo a tela? Sim, sim. Sim. E aí, por fim, no decorrer do projeto, eu fui surpreendida por uma aluna que criou um Instagram com o objetivo de levar as outras pessoas à necessidade da preocupação com o meio ambiente, com o espaço, de levar as pessoas a se preocuparem com... a olhar o espaço não só como um meio de consumo, um meio de troca, mas também de ver ele como algo diferente, como algo que não está ali só para a gente consumir, para o nosso próprio bem-estar, mas também que necessita de um cuidado especial e aí ela vai levantando esse movimento numa iniciativa própria dela, pelas discussões feitas em aula. E aí, fala também um pouquinho das geografias vizinhas, o que seriam essas geografias vizinhas que eu estou propondo e estou falando tanto. Ela seria aquela geografia que faz parte da vida do cotidiano do aluno, que faz parte da visão de mundo deles, que às vezes nos parece tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante do mundo dos muros da escola quando a gente se preocupa somente em dar conta do livro didático ou cumprir o currículo escolar. E é só. Obrigada e eu espero não ter passado muito do tempo. Eu que agradeço, Hortência. Muito bom, né? Você está com a imagem, né? Acho que já vai dando um pouco do que a gente vai falar um pouco no final do nosso bloco, da nossa mesa, né? Estou vendo que a Samara está aí, né? Olá, Samara. Olá, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde, noite, né? Não sei já, mas... Você quer voltar para apresentar sua apresentação? Não sei se a Patrícia... Então, Rebeca, você vai apresentar, alguém vai apresentar ou eu coloco? Acho que a Patrícia voltou, não sei como é que está. Eu estou de volta, gente. Agora é isso, né? Se você quiser garantir, Samara, se a pessoa tiver melhor... Você pode colocar, Patrícia, porque a minha internet aqui é muito ruim. Aí você coloca qualquer coisa, se cair, eu coloco, tá bom? Perfeito, gente. Perfeito. Então, vamos fazer assim. Estamos com um tempinho, né? Então... Ainda bem que, mesmo com as quedas de internet, a gente está dentro do tempo, né? Sim, sim. Bom, o pessoal está bem disciplinado aí no tempo. Ok, Samara, fica à vontade. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde, professor Pedro. Boa tarde a todos. Então, o meu trabalho é Agricultura Familiar da área dinâmica produtiva no município de Italva. Esse não é o título da minha dissertação, mas é um recorte, né? Dela, é um objetivo específico. Eu gostaria também de agradecer a presença da minha orientadora, professora Érica, que está aí também. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, a agricultura familiar é uma categoria analítica importante, e o debate sobre essa importância vem ganhando força ao longo do tempo, principalmente a partir de 96. E esse debate, ele vem sendo impulsionado por um desenvolvimento duradouro, geração de emprego e renda, segurança alimentar, desenvolvimento local, onde as políticas públicas, elas são essenciais, principalmente as políticas de custeio agrícola, para o desenvolvimento, não somente econômico, mas social. durante todo o processo da agricultura familiar, esse desenvolvimento econômico, ele vai estar presente, mas o social também é muito presente no sentido de fortalecimento dos agricultores familiares. No município de Italva, onde que eu vou atuar ali, no meu trabalho, existem três programas de fortalecimento ali, que é o programa Rio Rural, o projeto Conexão Mata Atlântica e o programa de alimentação escolar, o PNAE. São quase 300 hectares de áreas protegidas, georreferenciadas, as associações com sede próprias e existe a necessidade de aprofundar o conhecimento, principalmente em relação aos tensionamentos que ocorrem ali, para contribuir de maneira efetiva para o desenvolvimento rural. E o município de Italva, ele vem passando por alguns problemas em relação à inovação tecnológica, esses agricultores, eles têm problemas em relação ao escoamento, da produção, ao marketing. Em Italva, agora tem, juntamente com o programa Rio Rural, Pesagro e Mata Rio, a produção de arroz gourmet, arroz vermelho, que é patrimônio cultural, principalmente na região do Nordeste muito conhecida e agora aqui no Noroeste Fluminense, eles estão inserindo esse arroz vermelho e o arroz onyx do tipo preto. Então, é um arroz com um custo mais alto e esse canal de escoamento, de beneficiamento, ainda é um problema para os agricultores. Patrícia, pode passar, por favor. O recorte referencial teórico do trabalho, a agricultura familiar, essas nuances que estão em torno da agricultura familiar, por exemplo, a legitimidade social, política e acadêmica, vem sendo utilizada com mais frequência nos movimentos sociais rurais, nos órgãos governamentais e por segmentos acadêmicos. Por exemplo, como cita o Schneider, ele vem falando aqui que a gestão do trabalho na agricultura familiar é uma gestão familiar também, tanto a gestão do trabalho, onde a juventude vai assumir o futuro desse trabalho. E a agricultura familiar é uma forma de agricultura social, onde tanto a produção, os meios de produção e o estabelecimento produtivo tem um papel fundamental econômico e socialmente e a agricultura familiar ela detém esses meios e deve ser considerada uma forma social de agricultura porque nela ela contém toda a diversidade, como Lamarck cita isso. O agricultor, ele é um construtor, ele é um parceiro, um projeto, ele é um ator social envolvido e não é uma mera intervenção do Estado. O Estado também entra como um ator social e os outros atores envolvidos, mas o agricultor familiar, ele não é um ator sem história, não, pelo contrário, tem toda uma história envolvida ali. E dentro dessa agricultura familiar também tem a pluriatividade. Em vários trabalhos, o Schneider cita a pluriatividade e o que é a pluriatividade? É uma geração de renda a partir de meios, agrícolas ou não agrícolas, porém, ela precisa manter esse laço com o campo, com o rural, a determinação, precisa ser morador, precisa manter esse vínculo com o campo para ser considerada essa pluriatividade rural. Patrícia, pode passar, por favor. O objetivo principal do meu trabalho, que é o Rio Rural no município de Itaúva, é de analisar e caracterizar a agricultura no município, bem como os tensionamentos do programa, considerando os aspectos sociais, econômicos e ambientais desde 2006. Mas o trabalho que eu estou apresentando hoje é um recorte do objetivo específico, que é compreender a caracterização da estrutura produtiva no município de Itaúva, analisando os censos de 2006 e de 2017. Pode passar, por favor, Patrícia. E a metodologia para a realização desse trabalho serão adotados métodos qualitativos e quantitativos, que vão visar buscar reunir e contribuir com essa agricultura local, já que eu estou inserida também aqui no Noroeste. O levantamento bibliográfico e documental junto às secretarias de municipal de agricultura, empresa de assistência técnica, que é a EMATER, PESA Agro, as cooperativas e associações, realização de pesquisa exploratória de campo, roteiro de entrevista também será realizado com os agricultores familiares. Pode passar, por favor. O recorte espacial. O município de Itaúva é um município do estado do Rio de Janeiro que fica localizado no Noroeste Fluminense. O Noroeste Fluminense é uma das regiões mais pobres do estado do Rio. Então, esses programas, essas políticas públicas, elas buscam inferir no processo produtivo, especialmente na agricultura familiar, para promover o desenvolvimento local. Pode passar, por favor, Patrícia. Um pouco do histórico de Itaúva. Itaúva era habitado pelos índios lá no início, depois começou uma povoação, principalmente para a agricultura e para o cultivo também e a criação de gado lá no início. Depois, Itaúva foi chamada, logo no início, tinha o nome de Santo Antônio das Cachoeiras, depois o nome passou a ser apenas Cachoeiras. E quando foi descoberto as riquezas naturais de Itaúva, como o mármore, o granito, entre outros, o acal, Itaúva foi denominada Pedra Branca. E esse nome foi dado por um morador simples, comum de Itaúva, mas que é ator envolvido ali no processo. O município de Itaúva, ele possui uma grande miscigenação. portugueses, espanhóis, sírios, libaneses. E principalmente pelos libaneses, nos quais chegaram pelo Porto de Santos, foram para a região de Araraquara, passando, subindo, passaram até por Nova Friburgo e estabeleceram em Itaúva. Itaúva tem o festival do Kibe, popular, comida, libanesa se faz presente no município. E esses libaneses também fizeram parte da agricultura, inicialmente lá com a cana-de-açúcar, depois com o café, e foram para os municípios vizinhos, como o município de Cambuci, entre outros municípios. E essa influência síria-libanesa aqui na região de Itaúva, Cambuci, é forte ainda. A economia é baseada, como já disse, nas riquezas naturais e também na produção leiteira. E tal, você constitui como um grande produtor de leite e médio produtor agrícola. Pode passar, Patrícia, por favor. Alguns resultados prévios do trabalho, desse recorte, através do sistema do Cidra, eu pude fazer esse trabalho já que de maneira remota devido à pandemia. 38% dos estabelecimentos agropecuários do município de Itaúva eram ocupados em hectares, eram ocupados em 2006. Em 2017, passaram para 62%. A ocupação aumentou. Só que lá no final, a gente vai observar que essa ocupação também se dá por conta da agropecuária, que é forte. Pode passar, Patrícia. Então, estabelecimentos agropecuários. No ano de 2006, 281 estabelecimentos eram de agricultura familiar. Em 2017, tem um leve aumento, é mais ou menos 1%. Entretanto, os estabelecimentos de agricultura não familiar, eles diminuíram de 143 para 126. Então, mais ou menos 12% teve essa diferença. E o total de estabelecimentos também, ele teve um leve decréscimo entre o ano de 2006 e o ano de 2017. Pode passar, Patrícia, por favor. Características dos estabelecimentos. A lavoura temporária, ela aumenta em relação ao ano de 2006 para 2017. A diversificação da cultura aumenta. E, entretanto, a lavoura, que era permanente, ela diminui. Diminui. E a pecuária tem um leve aumento. Pode passar, Patrícia. Produtores por cultura. Então, a maior cultura ainda no município de Itaúva é a cana-de-açúcar, devido à agropecuária intensiva local. Então, os produtores, eles plantam a cana, que é utilizada em geral para o próprio rebanho. Seguido de milho, também muitas vezes utilizado na agropecuária, a impinha, entre outros. Pode passar, por favor. E as considerações. Podemos observar que ocorreu um aumento significativo na ocupação dos estabelecimentos no período de 2006 para 2017. Aumentou significativamente de 2006 para 2017. Foi observado, também, um leve aumento na agricultura familiar quando comparado ao período. e a análise dos dados secundários do período de 2016 mostra uma redução na área de lavoura típica permanente da agricultura familiar e a expansão da lavoura temporária e a pecuária leiteira. Essa lavoura também, a lavoura permanente, tem essa mudança também devido aos programas. É importante frisar isso. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Sandra. Agradeço também pelo tempo da apresentação. Bom, temos algum tempo até a finalização da mesa. Essa mesa aqui é a primeira mesa intitulada Paisagem, Lugar e Cultura, Diferentes Perspectivas e Percepções. que, de fato, demonstra uma pluriatividade, apesar de a gente ver pontos em comum das pesquisas que estão sendo desenvolvidas numa estrada de geografia. de maneira geral, vou fazer uma consideração pontuando primeiro o Felipe, depois a Lá, encerrando essa ordem um pouco cronológica como foi, mas tentando fazer ligações. Não são perguntas diretamente, a gente só tem uma consideração para ser colocada. Os colegas também podem interromper e querer colocar alguma informação. Fiquem à vontade, e, de certa maneira, o debate, essa coisa da apresentação, acho que, dessa forma remota de estarmos trabalhando, faz ter uma permissão também de você ter esse contato do trabalho. O conteúdo, o corredor da universidade, a lanchonete ali, que a gente fica um tempo conversando, a gente conversa muito sobre os trabalhos um com o outro, e esse espaço dentro da universidade acaba sendo perdido. E aí, o que eu começo um pouco é o questionamento que vai ser um pouco geral, que um trabalho é sobre festa, um trabalho é sobre espaço escolar, um trabalho é sobre agricultura familiar, como esse espaço de pandemia, esse tempo de pandemia, vocês estão pensando em trabalhar quem não fez o campo ainda, como estão pensando em trabalhar como estão projetando concluir o mestrado, que a gente sabe que o mestrado não parece, mas ele é muito rápido, quem entrou já em 2019 já está vendo o tempo passando e tal, como pensa esse trabalho da Nícia, e aí já entrou no trabalho de Filipe, adorei, Filipe, colocar essa questão das texturas, essa metáfora de construção, que a gente vê os fios se internaçados, acho que eu tive um professor no programa de pós-graduação lá de Niterói, o Ivaldo Lima, que sempre falava isso que as metáforas espaciais, o uso de metáforas para a construção da espacialidade são muito bem-vindas na construção da espacialidade, acho que isso, para além de tornar um trabalho mais elegante, também torna o trabalho mais visível, você consegue visualizar mais essa relação de construção a partir desses fios e da tecidura. Sobre a exaustão, fiquei pensando se isso tem a ver com a relação do local do trabalho, especificamente, nas condições do local do trabalho que você está estudando, que é um colégio, é uma escola, que é diferente do que a Hortência está trabalhando, vocês têm pontos em comum, mas parecem espaços diferentes, e essa precariedade vai vindo desse sistema, vai vindo da valorização da profissão, o professor é uma profissão que vem sendo desvalorizada cada vez mais com esse governo e o governo vem sendo desvalorizado, ou seria algo inerente à profissão, essa exaustão, a atividade docente é exaustiva, como a questão, e, nesse sentido, tem um artigo que eu li recentemente no O País, que não tem muito a ver com essa questão, mas falando é a exaustão dos encontros online, de falar que, de maneira geral, o encontro online é mais cansativo que uma reunião física, uma reunião presencial, segundo alguns especialistas, por não virmos as estruturas corpóreas, que a gente pensa que a gente só olha o rosto da pessoa, mas a gente tem mão, não vê gesto, e a gente meio que trava nessa coisa, e aí com a aula remota, que essa diferença da aula remota, acho que abre um outro caminho também para o Filipe estudar. O trabalho da Enlade já está, acho que já está mais encaminhado, não sei se estou enganado, porque já tem um volume grande de material, é um trabalho que eu já conheci pelo Viaje das Imagens, trabalhando essa junção entre território e lugar, eu acho muito interessante quando você busca isso, não só uma perspectiva geográfica para os assentados, re-assentados, pelo domínio do território, que seria o mais convencional de trabalhar esse texto, mas também pelo lugar, como as pessoas se sentem nesse processo de mudança, como muda a produtividade, como muda a relação com o próprio espaço, que ele vai se modificando. O Júlio, para mim tem um trabalho interessantíssimo, eu não estou hierarquizando aqui o trabalho, mas eu estou pegando como impactor esse resultado, essa pretensão de ter um resultado de um webmap que é para além de um texto documental, para além da sua dissertação de mestrado. Você vai sair, não sei como você está pensando nessa apresentação, essa entrega, desse material, dessa webmap, como um aplicativo, como um site que dá para qualquer um em relação a seus gestores, porque você fala muito dessa questão da gestão, não sei o quê, mas eu já vejo o potencial turístico desse trabalho também, um potencial, como você mesmo falou no final, educativo, mas é um resultado muito interessante de você, na sua pesquisa, criar uma imagem totalmente nova, e acessível. Eu tive contato com alguns trabalhos que fazem isso com monumentos, e o mais interessante foi que eu vi um trabalho na Espanha trabalhando com cenas de filmes que foram gravadas em Madrid e fazendo um webmap através disso, como uma proposta de vincular da prefeitura, uma proposta muito imediata, assim, olha, temos esse material que está sendo elaborado, uma proposição para uma outra leitura do espaço urbano e madeira através dessas representações, que os pontos turísticos, esses espaços que você dedica também vai ter essa ideia de representacional dentro da própria cidade. O Romo, trabalhando a Flore de Reis, eu acho o tema de festa e a questão de festa religiosa, é um tema que já vem sendo elaborado na geografia, mas tem sempre espaço para se trabalhar, acho que o próprio Mascoto já trabalhou também com isso, acho que tem uma interconexão aí que vocês podem ter. eu só fiquei um pouco na dúvida durante a sua construção do trabalho, com o trabalho recente também, nessa questão do lugar sagrado que você pontua no final e da paisagem geográfica, porque aí você delimita que a praça, assim como foi o trabalho do Júlio, que o Júlio trabalhou aqui a São Salvador, existe a festa e a festa numa determinada praça, então, talvez delimitar melhor essa praça como esse espaço também e aí explorar a paisagem da praça ou eles seriam esse lugar, essa tessitura e esses dois conceitos para trabalhar uma festa. A Hortência também conheci mais o trabalho da Hortência, o que ela me apresentou que eu já tinha visto algumas coisas, como ela mesmo já falou, dialoga muito com o trabalho de Felipe e também com o trabalho do Júlio de estar trabalhando com essas tecnologias que está sendo um pouco disciplinado nesse sentido de trabalhar com as tecnologias e ressignificar essa tecnologia para o aluno. Acho que daria só aquele mapa do mapa mental do Felipe, não por acaso, é genioso como o nosso Felipe que está aqui, eu fiquei olhando, ele tem perspectiva em 3D no desenho que ele faz, ele não é só um rabisco, ele teve muito cuidado em fazer aquilo e eu fiquei tentando ler aqui a coisa do filme X-Men e tal, é incrível, dali dá para tirar muitas coisas, muitas discussões do que essa espacialidade inerente, aquilo que o Dardel chama de geograficidade, que eu acho que no fim das contas ao menos nesse aspecto você e o Felipe comunicam muito. E por fim, o trabalho da Sandra, que tem essa questão da agricultura também, trazendo para esse bojo da agricultura familiar e aí eu fico na questão com tanta porcentagem de produção de cana-de-açúcar, como essa agricultura familiar interage com essa produção, ela também participa, ela também arrenda a terra para as usinas, eu não sei como a estrutura se vende por lá. E quando você coloca o seu trabalho pensando na estrutura produtiva, você também pensa na estrutura um pouco, digamos, mais política desse processo, como esse território, como essa agricultura familiar que a gente também tem, um dos aspectos desse momento que a gente estava vivendo é um favorecimento de uma agricultura do carbo-negócio e um certo ataque ou fim de incentivos até da agricultura familiar, também é um momento que no seu trabalho era o que mais resistiu pelo que eu vi ainda do tamanho da quantidade, ela se manteve praticamente, cresceu duas unidades, como é que ela está nesse sentido. Bom, de maneira geral, eu acho que a mesa justifica esse título, são diferentes abordagens que são trazidas para a geografia, mas esse diálogo com a cultura e a agricultura também é diálogo com a cultura, uma forma cultural e quando você faz essa perspectiva dessa tradição dos migrantes e que perfil cultural e forma de lidar com a terra, também existe essa influência cultural desses pobres. Bom, gente, no fundo, no fundo, não é uma questão de pergunta especificamente para ninguém, foi só até sendo comentários. Temos um tempo aí, se vocês quiserem para alguma consideração, também para algum comentário acerca do trabalho do colega, também não sei como é que está essa estrutura, Patrícia, se a gente também durante essa fala as perguntas podem ser feitas no chat, eu não sei se alguém, se é um público muito grande que temos aqui hoje, então desde já para essa questão do público agradecer e parabenizar o Marcelo Vene e todo o corpo docente de centro do PPG daqui de Campos, da UF Campos, porque estamos com um público muito grande e já está sendo um sucesso. Bom, fique à vontade. Quem tiver algum comentário, perguntas, dúvidas, podem pedir a fala ou então colocar no chat que eu posso ler aqui para o pessoal. No YouTube não vi, não tinha nenhuma questão lá, mas eu vi alguns comentários para o trabalho da Hortência, a Neuza Regina que disse que trabalhar mapa ambiental é realmente um excelente recurso de ensino e aprendizagem, parabenizando o trabalho. se alguém tiver alguma pergunta, né? Algum colega que já precisou quiser ter segundo. se for falar é só para elogiar, eu acho. Foi muito bom, acho que essa troca, oportunidade que a gente teve aqui, eu acho que foi muito bacana. Eu acho que, assim, eu já sabia que o meu trabalho conversava com o Felipe, mas eu não tinha tido ainda oportunidade de ouvi-lo apresentar, então foi muito bacana ter essa oportunidade. O Júlio, eu conheci do grupo do WhatsApp, mas nunca também tinha ouvido falar, então foi bacana conhecer o trabalho dele. A Elane estudou comigo também, algumas disciplinas, mas também não ouvi. A Samara e o Romulo eu estou conhecendo agora, então foi muito bacana eu acho poder conhecer o trabalho de cada um de vocês, a importância do trabalho de vocês, eu acho que essa oportunidade que a gente tem de trocar conhecimento e eu acho que esses conhecimentos vão agregando de alguma forma, talvez não muito, mas eu acho que as múltiplas possibilidades que a gente tem aí no mundo, talvez vocês não seguirão o mesmo caminho que o meu na sala de aula e talvez eu não seguirei os mesmos que vocês, mas eu acho que uma vez ou outra o conhecimento que foi tecido aqui, ele vai gerar frutos aí em algum lugar, eu acho que foi muito bacana essa oportunidade que a gente teve de troca e agradeceu a universidade por essa oportunidade, ao Pedro por estar aqui nos orientando, nos dirigindo nesse momento, eu acho que foi muito bacana. eu reitero aí as palavras da Hortência e aí, Pedro, me esticando um pouquinho no comentário que você fez em relação a como fazer nesse tempo de pandemia, é o que a gente está quebrando a cabeça agora, porque se a gente está trabalhando com exaustão e esse modo aqui exaure mais o docente, como é que a gente vai colocar ele nessa situação? Então, a gente está refletindo isso. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade de todo mundo que está aí, o pessoal lá do YouTube também que está assistindo. É você, Pedro, pelos comentários, sempre com tanto cuidado, carinho e dedicação para colaborar com a gente. É isso. Obrigado pela oportunidade, gente. Fazer uma consideração a respeito da política lá. O cunho do meu trabalho em si, ele é muito voltado para a política. Como eu trabalhei com esse recorte mais específico, aí eu não citei muito, mas existe esse tensionamento. O objetivo principal do meu trabalho é em relação a esse tensionamento. Mas como eu trabalhei com esse recorte mais específico, gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer, né, novas pessoas e novos trabalhos. E eu achei muito interessante em todos os trabalhos essa relação que tem em relação à localidade, né, a proximidade de cada um com o local, com o trabalho em relação à cultura que é desenvolvida essa proximidade. E obrigada, professor. Nada, eu que agradeço. Deu uma pergunta, gente? O pessoal está tímido em perguntar ao colega? Contribuir. É bom que esse momento, né, algumas pessoas estão se conhecendo agora, finalmente essa turma nova, né, que entrou agora, de conhecer os trabalhos. Acho que vocês também podem ter muitas trocas, né? Os professores também que estão aqui, se quiserem fazer algum comentário, né, inclusive, parabenizar também a sua, os orientadores nesse momento, né, que também não é fácil orientar à distância, né, é também muito exaustivo, acho que essa é a palavra que dialoga com o trabalho do Felipe. mais alguém, alguma questão aqui no chat, não parece que é. Tranquilo. Bom, gente, como vai ser aqui o próximo trabalho, a próxima mesa que vai apresentar, como se chama, deixa eu apresentar aqui. agora às sete horas, né, vamos continuar com o seminário, né, então vamos ter a mesa Geografia e Recursos Hídricos, né, posterior a essa, com as apresentações dos colegas, também fica o convite para todo mundo assistir, né, essa apresentação dos trabalhos e continuar essa troca, né, e continuar esse diálogo dentro do programa. Não é o espaço perfeito, né, que a gente pensa para trocar, dialogar as ideias através do chat, mas nesse momento também a gente pode congregar muitas pessoas, né, muitas vezes a gente num seminário não consegue ter 30 pessoas numa sala, né, e não estou nem contando aqui as pessoas que estão no YouTube, então é uma forma de valorizar esse momento, né, e novamente agradecer a todos, né, pela participação, né, e pela troca e pelo aprendizado também, que a gente sempre aprende um pouco mais com o trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Patrícia, também, né, pelas questões técnicas e pela paciência aí para a internet, isso aqui está difícil. Obrigado a todos aí, Pedro, Patrícia, ah, não fala, Patrícia, depois eu falo. Fala aí. Eu só agradecer mesmo a paciência, né, pelas quedas aí de internet e ainda bem que a gente, mesmo com isso, a gente teve tempo, né, não extrapolou, parabenizar os colegas, essa temática dessa mesa eu gosto bastante, utilizei muito na pesquisa, na graduação e na especialização, né, que eu venho da licenciatura, da agricultura. Então, utilizei muito desse estudo da paisagem, né, para o ensino. Então, é isso, parabéns para todo mundo, né, a próxima mesa já está com o link aqui no chat, já mandei a lista de presença também, tá certo? Não esqueçam. É isso, gente. Boa noite. Então, tá, queria também só agradecer ao Pedro aí pela coordenação, sempre apoiando aí as atividades do programa. Eu que agradeço. A Patrícia aí pela coordenação e a todos que apresentaram aí, todos e todas aí que apresentaram seus trabalhos, né, eu vi antes ali que o Pedro estava elogiando a organização, mas é isso, né, é um trabalho coletivo, é um trabalho, é um programa como um todo, né, então não fica, não fica puxado para ninguém, né, cada um faz um pouquinho, né, e a gente chega num bom resultado, né. Sim. Então, agradeço e convido a todos aí para participar da próxima mesa também, que é Geografia e Recursos. Boa noite aí, valeu. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Então, aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite.